Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra parte 3 então aqui do bate-papo com a Anne, tá? Que foi eliminada da semana, a gente já tá acompanhando aqui, já viu alguns assuntos ali interessantes até nas outras partes. Então agora na parte 3 a gente vai continuar da onde a gente parou, tá? Todos os vídeos vão estar aqui no canal, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo aqui, ok? Então deixa o like, se inscreva no canal, muito importante o apoio de vocês com o joinha e com a inscrição. Noto que muita gente que assiste os vídeos ainda não estão inscritas, então dá uma verificada e dá aquele apoio pra gente. Vou jogar na tela aqui, tá? Vamos lá. ...saber o que estava acontecendo na casa. O Anne, existe um... Não, você ia concluir? Delezinho, né? Pode falar. Existe um filósofo contemporâneo que a gente gosta muito, eu sou muito fã dele, chamado Chico Barney. E ele tem uma frase que ele diz que quem vence reality show... Bom, então tá aí, essa aqui foi a parte 3, a gente vai seguir acompanhando ainda, tá? Provavelmente terão sim mais duas partes, vai ter o bate-papo completo então com 5 partes, tá? São sempre 22 minutos ali, 21 minutos, dividido em 5 partes aqui no canal. Então dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo que eu estou postando de madrugada, tá? A galera está até dando aqui bom dia, né? Enfim, muito obrigado. Provavelmente você vai estar assistindo de manhã, a grande maioria. E aí todos os vídeos já estão aqui no canal, então não perde nenhum. Tá todos em ordem cronológica, tudo certinho, tudo bonitinho, como aconteceu no bate-papo da Anne, belezinha? Então a gente segue acompanhando. Ali ficou um climão, né? O Selfie fez uma pergunta forte e firme ali pra ela, sobre ela ficar desesperada para fazer o VT nessa reta final. E ela não me levou numa boa não. Então, enfim, até a Ju Nogueira entra ali em ação pra, enfim, não deixar mais climão ainda, né? Porque ela explicou a situação e de fato é uma situação real, tá? A Anne, acho que sim, procurava sim algumas discussões quando ela já estava resolvida. A gente segue acompanhando. A Anne, acho que sim.